Oração para a unidade Ó Tu, Senhor bondoso, Criaste toda a humanidade dos mesmos pais. Desejaste que todos pertencessem ao mesmo lar. Em Tua santa presença, todos são Teus servos e todo gênero humano se abriga sob Teu tabernáculo. Todos se têm reunido a Tua mesa de graças e brilham pela luz da Tua providência. Ó Deus, és bondoso para com todos. Provez a todos, amparas a todos e a todos concedes vida. De Ti, todos os seres recebem faculdades e talentos. Todos estão submersos no oceano da Tua misericórdia. Ó Tu, Senhor bondoso, une todos, faze as religiões concordarem e torna as nações uma só, para que considerem-se todos como uma única família e tenham a Terra como um solar. que se associem em união e acordo. Ó Deus, ergue o estandarte da unicidade do gênero humano. Ó Deus, estabelece a suprema paz. enlaça os corações, ó Deus. Ó Tu, Pai bondoso, extasia os corações com a fragrância do Teu amor. Ilumina os olhos com a luz de Tua guia. alegre os ouvidos com as melodias da Tua palavra e abriga-nos do recinto da Tua providência. Tu és o grande e o poderoso. És o clemente, aquele que perdoa as faltas da humanidade. Aca clue as rapidly. Amém. 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 Amém.